Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera, o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez eu trago pra vocês o game 9-1-1 Cannibal. Jogo esse que como vocês podem ouvir aqui de fundo, ó, tá rolando uma chamada de emergência no 911, que é como se fosse o 190 aqui do Brasil, uma chamada de emergência. Essas vozes que vocês estão ouvindo aqui relatando essas chamadas são de pessoas relatando desaparecimentos. E aí a gente vai controlar um desses infelizes que desapareceu, porque na verdade nós não desaparecemos do nada, nós fomos sequestrados e aparentemente por um canibal. E o nosso objetivo é fugir desse cativeiro. A premissa é interessante, né? E galera, novo jogo de batalha medieval em terceira pessoa gratuito. Vocês conhecem Warhaven? Se você ainda não conhece, Warhaven é um jogo de combate de fantasia medieval PVP 12 vs 12 e gratuito. Você pode escolher entre 6 classes de personagens diferentes e cada um com características únicas, como por exemplo, na classe Blade você controla o soldado Gillum, que vem de uma família de 3 irmãos que serviam um poderoso duque, mas que foram traídos pelo irmão mais velho desse duque. Já na classe Warhammer você controla o soldado Fotira, que é um órfão. Ele perdeu os pais e o acidente em uma mineradura na pequena cidade onde ele vivia. E junto a outros órfãos, eles foram recrutados para se juntarem ao exército de um rei distante. O combate do game é bastante intuitivo e as classes possuem ataques combinados de corpo a corpo e transformando-se em um imortal você pode utilizar poderes que mudam completamente o rumo da batalha. E você pode optar também por trabalhar em equipe se você preferir ou agir por conta própria. O jogo é muito versátil e te dá bastante liberdade para você escolher o modo que você prefere jogar. Outro ponto bem interessante é que o mundo do game combina medieval e moderno, criando um mundo de fantasia muito diferenciado. E dito isso galera, eu vou deixar um link aqui na descrição do primeiro comentário fixado. Acessa o link e coloca o jogo na lista de desejos da Steam, porque o game chega dia 20 de setembro agora. E mais uma vez lembrando que o jogo é grátis para jogar, então você já pode baixar no dia do lançamento, já jogar, se divertir, já testar, ver como é que está o game. Aparentemente está muito interessante. E é isso gente, acessa o link na descrição do primeiro comentário fixado e a gente se encontra no campo de batalha. Como vocês já sabem, apague as luzes, aumento, vou no headset, estou debaixo da cama, olhadinha de cano, olha assim, dentro da árvore, ninguém é no casinho, sabe? Se puder deixar o seu like e se inscrever, eu agradeço demais e bora dar play the game. Noite, estou a andar numa autoestrada sozinho. A lanterna está a lutar para continuar a iluminar a estrada. De qualquer modo, não vale a pena. Não consigo abrir os olhos com esta nevasca, porque é que eu sequer acreditei nela. Uma da manhã, a velha barraca junto ao lago. Barraca? É isso mesmo. Só tu e eu, é porque está português de Portugal, me confundo um pouco. Vamos ser malcriados. Estúpida, Mandy. A escola inteira saberá até amanhã. Eu vou, eu vou tornar-me motivo de chacota. Merda, merda. O ruído do motor é ouvido através da nevasca. Um velho parque Chevrolet ao meu lado. O motorista oferece-se para me dar boleia até minha casa. Dá uma carona, né? Vai para Greenwood. De qualquer maneira, demoraria pelo menos uma hora até chegar lá. Terei de apanhar boleia. Além disso, eu conheço, já ouvi no hospital. É porque tem uma diferença entre português e Portugal do Brasil, então a gente não está acostumado com determinados termos. Ele está a trabalhar lá. Lá dentro, começo a sentir novamente os dedos dos pés. Acontece que tem um frio terrível. O motorista que se chamava Frank ofereceu-me um chá. Tem um cheiro estranho. E eu pergunto-lhe se ele pôs algum tipo de cerveja na garrafa térmica. Nós rímonos. Frank parece ser o tipo simpático. Ah, é. Vai muito simpático. Apesar de me fazer perguntas com a velocidade de uma metralhadora, as árvores passam a correr. Os meus olhos não conseguem sentir os limpa-parabrisa. A minha língua parece algodão. Sinto-me doente. Desmaio. Ou seja, tomou um boa noite, Cinderela. Droga, sinto-me tão tonto. Onde estou? Parece uma cave, uma caverna. É uma gaiola? Estarei numa jaula? Preciso pedir ajuda. Não, não, não. Cala-te, idiota. Nenhum som. Preciso encontrar uma maneira de sair daqui. Pense, pense. Tá, então basicamente é isso. A gente foi aprisionado por esse tal de... Que usa o seu pseudônimo de Frank. Provavelmente não é o nome dele. Estou aumentando o volume aqui, gente, porque ele estava um pouco baixo. Então, olha. Temos aqui dica. O que é dica? Não sei. Usar, sentar. Ó, sentar. Inventário. E é isso. Então a gente tem que sair daqui. O que a gente tem? Temos uma tranca. A gente está aparentemente num porão. Dá pra ver o lado de fora daqui, ó. Parece uma floresta. Ok. O que é que temos à nossa disposição, mano? Um tijolo. Cara, como é que a gente vai fugir daqui? Tem uma parede meio craquelada aqui. Né? Talvez desse pra passar. Aqui tem uma mala que parece que está bloqueado. É. Aqui tem uma caixa. As tábuas mal se aguentam. Opa. Tá fazendo um barulho isso, hein? Tá. Beleza. O que que eu peguei ali? Ah, peguei... Ah, peguei um lockpick. Hum, boa. Pera aí. Como é que a gente usa? Beleza. Hum. Tá. Foi mais fácil sair da... Da... Da gaiola aqui. Preciso pôr tudo de... O que eu levei. Tipo, ele falou assim. Preciso colocar de volta tudo o que eu tirei. Como é que eu boto isso de volta, filho? Ah, ele bota de volta. Mas pera aí. Se ele chegar aqui, eu não... Não, pera aí. Não é uma lógica boa dessa não, hein? Eu acho que a ideia aqui... Eu lembro que na sinopse dizia que você não pode deixar indícios do que você fez. Então, provavelmente, ele vai verificar esse lugar aqui. Tá. O que que é isso aqui, mano? Sem energia. Temos aqui um cofre com uma combinação cuja combinação eu não sei. Beleza. Vamos sair dele. A gente tem que arrumar alguma maneira de sair daqui. Deixa eu ver o que que tem na porta. Na porta tem o cadeado. Tá fechado. E o lockpick, mano. Já usou? Já gastou o lockpick. Bom, tem umas ferramentas aqui. Calma aí. O que que é isso? Temos um documento. Deixa eu ver. Artigo, sequestrador. Tá. São artigos sobre os sequestros que estão acontecendo por aqui, né? Ou seja. Que isso? Peguei uma tesoura, ó. Tesourinha. Desenhos inúteis. Cara, o que que a gente pode usar a tesoura? Deixa eu ver. Aqui tem alguns itens que não dá pra mexer. Opa, aqui tem uma mala. A mala tá... Fechada por chave, mano. Tá. Mala fechada por chave. O que mais a gente tem aqui? Tem um lápis. Ah, se fosse o John Wick já tinha resolvido aqui, mano. Tá vendo? Opa, peraí. Tem uma chave... Eita. Ah, é perigoso chegar lá com as mãos nuas. Ou seja. Isso aqui é tipo um ácido, então. Tá, caiu uma chave aqui, mano. Beleza. Cara, onde é que eu vou usar essa tesoura, mano? Tem uma mancha de sangue aqui. Vamos ver todas as nossas possibilidades. O que é isso? Cara, eu tô com medo dele escutar e descer, mano. Tá. Claramente as barras a gente não vai conseguir tirar. Tá, tesoura com certeza não usa aqui. É, óbvio que não, né? Não faria nenhum sentido. O que é isso? Pano seco. Hum, curioso, hein? Pano seco. Tem água aqui. Será que dá pra gente molhar o pano? Pano molhado. Pano molhado. O que eu faria com pano molhado? Eu sei que com pano molhado, dependendo da barra, você consegue girar e envergar a barra. Mas eu não acho que seria o caso aqui, né, mano? Porque tem um cadeado ali. Não. Fechadura tá no caminho. Tá, vamos começar a olhar de forma mais minuciosa. Aqui não tem nada. O que que é isso? Opa! Luva, luva! Pera aí, luva, 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 luva. Luva pode ser no ácido. Tá. Três. Luva. Calma aí, mano. O pior é que é o seguinte, velho. Eu tô deixando muito bagulho aqui mexido. Tá ligado? Ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar tudo certinho. O jogo fala pra gente não deixar pistas. O que que mais eu mexi? Acho que em nada, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar usar aqui a luva. Opa, peguei a chave. Boa. A chave. Calma aí. Isso aqui tá fechado? Tá. A chave possivelmente vem aqui. Não? Opa. Boa, 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 boa. E aqui a gente pegou uma serra. Hum. Tá, vamos fechar. Mano, o negócio é a gente não deixar rastro. Eu tô molhando alguma coisa? Não. Eu passei na água, né? Eu podia estar molhando o chão e deixando um monte de pegada. Cara, uma serra a gente poderia serrar essa barra aqui, mas não sei. Não. Ou serrar o cadeado aqui, né? Eu acho que seria mais plausível. Boa. Encerrou. Beleza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, Berg. Ai, Berg. 13 segundos, Berg. Corre, Berg. Corre, Berg. Ai, menino. Ai, 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 ai. Por favor, não tenha deixado nada. Não tenha deixado nada. Não tenha deixado nada. Não tenha deixado nada. Tá, ele vai vir. Nossa senhora. Tá, cara. Será que eu deixei alguma coisa, mano? Cadê ele? Usar faca contra ele, mano. Ah. Ih, caramba. Deixei. Deixei alguma coisa. Tudo parece ser em lugar. Nossa. Mas por que você falou que tinha alguma coisa errada, o lazarento maldito? Tá. Tá. Então, basicamente é isso. Então, temos que ter muita cautela. Calma aí. Será que eu posso sair assim de boa? Acho que eu vou dar um tempinho, né, mano? Tá. Parece que ele saiu. Não mexi em mais nada. Calma aí. A gente tem isso aqui, cara. Tem bastante coisa pra mexer ainda. Isso aqui mexe? Não. Bom, o que que fez o barulho aqui? Alguma coisa fez um barulho aqui. Ah, foi um negócio que caiu. É isso aqui? Tá. Beleza, mano. Beleza. Pera aí. Bom, tem carvão. O que que é isso aqui? Fusível. Cara. Bom, vou mexer nisso. O que que é isso? Uma chave especial é necessária. Uma chave especial é necessária. O que que é isso? A válvula está enferrujada. Beleza. Calma aí. O que que é isso? Pó de carvão. Pó de carvão. Cara, tem muita coisa, hein? Não há maneira de mover a mão. Será que eu posso usar a tesoura? Não. E aqui tem uma porta. Será que essa porta tá bloqueada? Tá. Beleza, mano. Pera aí. Tem uma outra porta aqui que também tá fechada. O que é isso? Merda, 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 merda. Merda, 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 merda. Corre, 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 corre. Oh, não. Oh, não. Não deveria ter apertado o botão. Oh, não. Cara, eu deixei alguma coisa lá fora. Meu Deus. Oi, tudo bom? Ei, vocês escutam um barulho? É que eu peidei alto aqui, mano. Desculpa, velho. Não, não tem algo errado, não. Para de trollar, as vagabundo. Para de trollar. Cara, tenso, hein? Tá. Pera aí, mano. Tem o... Cara, tem muita coisa ainda. Não, fecha isso, velho. Fecha isso. Tá, não apertar o botão. Isso aqui precisa de alguma coisa especial. É, não é a chave. Isso aqui... Ah, o pano. Isso aqui pode ser o pano. Hum... Hum... 558. Será? Faz sentido. 558. Funcionou. Tá. Fez barulho? Não, né? Nossa, nossa! Nossa! O que temos aqui? Dinheiro... E uma chave. Mais alguma coisa? Não. Fecha isso de novo, mano. Tá. Mas e essa sujeira aqui? Será que ele vê isso aqui, mano? Acho que não. Ele não passa aqui, velho. Tá, peguei uma chave. Será que não? Não. Será que é da porta? Hum... É da porta. Ô, meu brother. O que você está fazendo, meu brother? É da porta. Não sei o que isso vai fazer Não sei o que isso vai fazer Tá, tem uma carta aqui Eu não queria ler coisa agora, véi Frank, acabei finalmente o que queria Matei um dia Um dia nele Parece uma porra... Tá, não vou ler isso aqui não, mano Se quiser dar uma pausa aí, véi, que eu tô tenso demais Pra ficar lendo isso aqui Ó, dei uma paradinha aqui Parou no futuro, aqui pra baixo Tá, beleza Não dá não, mano O que é isso aqui? Opa Cinzel Tá, pera aí, mano Cara, aqui precisa... Não, isso aqui não dá pra usar isso Nem isso Tá, tem uma caixinha aqui de força Será que se eu mexer na porta ele ouve? Não O que que tem aqui? Só que aqui é a saída Opa, tem uma chave aqui Tem uma chave aqui Pega a chave Tá, eu fiz bastante coisa aqui Deixa eu ver se essa vassoura também pega Essa porta aqui não abre Tá, a gente tem algumas coisas novas Então vamos ver se a gente pode usar pra... E essa porta aqui, mano? E o cagaço de tentar abrir essa porta? Acho que eu vou tentar não, mano Essa porta tá muito na cara dele Tá, pera aí Isso aqui pode ser que seja aqui Opa Boa, 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 boa O que que é isso aqui, mano? O que que é isso aqui, véi? Bota isso de volta O que que isso fez? Pera aí Um Cara, eu não faço ideia O que que isso fez, mano? E essa chave aqui? Chave da onde isso, véi? Isso aqui mudou alguma coisa? Válvula tá enferrujada Tá Aqui Não faz sentido ser uma chave daqui, né? Uma chave especial é necessária pra abrir isso aqui Tá O que mais a gente tem? Ah, isso aqui tá verde agora Pera aí, mano O que que eu mexi, véi? Vamos pensar Lá em cima eu deixei tudo certo, né? Aqui Eu abri o negócio e fechei, tá Óleo Peguei um óleo, mano Onde é que eu vou usar óleo? Será que na parede ali? Não, ali não era óleo Ali era foligem, né? É Aqui? Não Aqui? Não Oh Eu usei o treco aqui, véi Ah, tava emperrado Pode crer Oh, meu Deus Oh, meu Deus Cara, eu deixei alguma coisa pra trás Eu não sei, mano Nossa, agora ferrou Nossa, agora ferrou Será que eu tinha que ter fechado a válvula? Meu Deus Agora ferrou Agora ferrou Agora cagou Agora cagou Agora ferrou, mano Nossa Nossa Ué, ele nem veio aqui? O que ele tá fazendo? Tá, ele subiu Ele subiu Tá, ele subiu, mano Ele nem entrou Beleza, peraí Ah, ele deixou uma chave de fenda, mano Ah, ele pegou a chave de fenda daqui E usou pra consertar Entendi Tá, peraí A chave de fendas Ela ia lá em cima Tinha um treco pra abrir lá em cima Cara, o que eu deixei de errado aqui? A porta Se eu precisar voltar Aquilo ali foi ele mesmo que abriu Então Caraca, mano Muito tenso isso aqui, hein Chave de fenda Supostamente é aqui Nossa Faz uma barulheira o negócio Será que é dessa porta aqui? A gente tá sob tensão Peraí Ah, tá Cara Peraí Tem alguns disjuntores aqui E agora? Qual que é o disjuntor certo, mano? Será que tem alguma pegadinha nisso? Calma, deixa eu andar agachado até aqui e olhar Tá, não tem nada, mano Será que são todos? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem uma chave aonde? Não tem chave em lugar nenhum Meu Deus Como é que eu vou sair daqui? Vou morrer Tem uma chave aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa Cara Tenso Tá, mas muito interessante E vocês viram ali que aparece e continua Né? Isso porque saiu a parte 2 Desse jogo aqui Recentemente Por isso que eu trouxe a parte 1 pra vocês agora O jogo não tinha legendas em português Quando foi lançado Eu já tava com o game já há bastante tempo Mas eu tava esperando saias legendas E saiu a parte 2 E eu vi que a parte 1 também já tá com legendas Então eu trarei a parte 2 pra vocês E cara, bem interessante Eu achei muito, muito intuitivo assim o negócio Saca? E funcionou muito bem Me causou muita atenção Eu só fiquei assim Tipo Em relação às coisas Às ações que a gente fazia e desfazia Era muito lógico, sabe? Então tipo assim Abrir o negócio Fechar o negócio Aquela hora que eu cogitei Ter deixado umas pegadas pra trás Se a parte 2 for mais complexa E tiver esse tipo de coisa Vai ser muito interessante Porque a gente vai ter que prestar Muito atenção Nas cagadas que a gente faz Mas enfim galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Muitíssimo obrigado Por vocês terem assistido Se puder deixar o seu like Se inscrever eu agradeço E até a próxima aí Valeu! Tchau